Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha coleção, da minha coleção de CD dos Ramones. Eu acho que eu separei aqui só os oficiais, só os originais. Enfim, se tiver alguma coisa, um bootleg, alguma pirataria, vocês vão ver também no vídeo de hoje. Então vamos conferir. Eu sou o Fábio e esse é o Rockzaço. Na verdade, pra esse vídeo eu pensei em mostrar toda a minha coleção dos Ramones, né? Mas isso iria incluir CD, DVD, livros, action figures, objetos autografados, entre outras coisas. Então iria ficar muito longo. Então nesse específico eu resolvi só mostrar os CDs. E se você tá chegando agora, já se inscreva aqui no canal do Rockzaço. Já deixa seu like e comente aqui embaixo como que tá a sua coleção dos Ramones. Vamos conferir. Bom pessoal, eu não vou mostrar aqui em ordem cronológica, em ordem de lançamento. Porque tá tudo misturado. Então eu vou mostrar aqui, meio que fora de ordem. Temos primeiro um tributo aos Ramones, ó. Esse chamado Rare Rap Family, com diversas bandas participando aqui. E é bem interessante, ó. Já começa com Havana e Fair, do Red Hot Chili Peppers. Rob Zombie, com Blitz Creep Up. Ed Valider, com I Believe in Miracles, entre outras. Tá bem interessante aqui essa coletânea oficial. Ó, vamos começar a mostrar aqui também, alguns dos álbuns. Temos o Animal Boy. Lembrando que o Animal Boy vai ter um relançamento. Esse, acho que no próximo mês. Não sei se é agosto ou algo do tipo. Então fiquem atentos pra vocês que não tenham. É um que foi muito difícil eu conseguir na época. Esse aqui, se não me engano, meu primo trouxe pra mim lá de fora. E como vocês estão vendo, tem o autógrafo do Rich Ramone. Então essa é a versão simples. Temos outro álbum aqui, ó. O Adios Amigos. Ele tá autografado, como vocês podem ver. Pelo Mark Ramone. Aqui atrás. E temos aqui, ó. Essa foto clássica da despedida dos Ramones. Se tiver algum interessante questão da parte interna, eu mostro pra vocês também. Outro que é difícil de achar. Ó, como é que... Deixa eu tirar isso aqui. Vou abrindo uns aí avulsos. O Half-Weight Senate. Como vocês estão vendo. Autografado também. Pelo Rich Ramone. A versão simples. Essa versão pelada, né, do CD. Eu acho bem fininho, né. Esse daqui é outro que vai ter o relançamento. O To Talk To Die. E o interessante, ó. Vocês estão vendo que tá autografado pelo Rich Ramone. Que ele vai vir com os bônus. E é uma porrada de bônus. Essas versões que vieram com o Sleep Case. Não são de todos os álbuns. Mas de alguns. Ó. Só essa parte aqui da direita. São os bônus. Então é bem interessante também. Adiós, amigos. Eu tenho outra versão dele. Dessa versão com o Sleep Case. Não sei se vocês já viram. Que aqui fica o nomezinho aqui. E nós temos aqui um bônus track, né. Com a música Ramones. Então esse é o diferencial do outro, né. Que eu mostrei aqui pra vocês. Mundo Bizarro. Também autografado pelo Mark Ramone. Aqui, ó. Todos esses autógrafos eu consegui. Seção de um. Que vai ser o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Eu consegui pessoalmente com eles, tá. Que é... Acho que é esse daqui. É esse daqui. Esse mesmo, ó. Mais uma versão do Mundo Bizarro. Esse daqui. Eu acho que se a gente for colocar a questão de raridade. É um dos mais raros aqui na minha coleção. Porque é autografado pelos quatro membros. Isso mesmo. Pelo CJ. Pelo Mark. Pelo... Pelo... Pelo Johnny Ramone. Então nós temos o autógrafo aqui, ó. Dos quatro integrantes. Mas é que é uma raridade. É uma versão japonesa. Uma versão diferente. É que eu tenho que tomar muito cuidado com ele. Que é o único que eu tenho autografado pelo Joey e pelo Johnny. O próximo, Loco Live. Não poderia ficar de fora. Loco Live. Essa versão aqui. Ela tá autografada pelo Mark Ramone. Você vê que tem um diferencial aqui. Do Loco Live. Eu acho que eu tenho outra versão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra gente já comparar ela. Cadê? Cadê? Vocês olhem aí. O set. Dessa daqui. Tem aqui, ó. Cheio. Olha a diferença. Dessa versão. Questão das capas, né. Da versão americana. E esse tá autografado pelo CJ, ó. Esse tá autografado pelo CJ. Como vocês podem ver. E esse pelo Mark. Aqui atrás. As faixas, né. De cada um. Eu acho que essa tem. A americana tem um. I don't wanna go to the basement. A mais. Isso mesmo, né. Tem algumas. Essa. Eu acho que é a Van Faire também. Tem o diferencial. Dessa versão. S-Dieters. Que é aquele álbum. Só de covers. Dos Ramones. Que eu curto bastante também. Bem psicodélico, né. Principalmente essa parte, ó. Negócio louco. Um ao vivo. Um ao vivo. Granted Seeds Live. Autografado pelo Mark Ramone também. É oficial. Que não tem o setlist completo. Desse show. Mas que vale a pena também. Olha esse daqui. Que beleza, hein. A versãozinha em slipcase. A versão com bônus. Do primeiro álbum. Olha só de bônus. O que tem aqui. Do lado direito. É muitos. Muitas faixas de bônus. Que valem demais. Isso aqui é a melhor coisa que eu tenho dos Ramones. Esses com faixa bônus. O Brain Drain. Autografado pelo Mark Ramone também. Muita gente conhece o Brain Drain. Pelo I Believe in Miracles, né. Pela música. E fechando com Merry Christmas. I don't want to fight tonight. O primeiro ao vivo deles. Que é o It's Alive. Esse acho que não está autografado não. A versãozinha mais simples. Com todas as faixas. Ah, tem outro autografado. Outro que se repete. Please and Dreams. Autografado pelo Mark Ramone. Aqui a parte de trás. Aqui nós temos a The Kiki Key, né. Don't Go, She's a Sensation. A baladinha. We want the airwaves. Só coisa boa. O Rockets to Russia. Também nessa versão Sleep Case. Eu vou abrir ele pra vocês verem. Quem está curioso em saber como que é. Essa versão Sleep Case, ó. Nós temos aqui, ó. É legal que tem o nominho aqui. Aí você tira. Aí tem a versão em acrílico. Você abre o CD. Ele é em amarelo. E vem um cartezinho. Um cartezinho legal. Acho que tem as letras aqui, ó. Tem algumas fotos. E todos são assim. Essas versões, ó. Ó as letras que legal. Sempre acompanhada com desenhinho, no caso. Esses eu consegui. Fazem muitos anos, né. Eu acho que não é tão fácil assim você achar essas versões hoje em dia. Mas eu consegui e comprei todos pessoalmente em loja. O Roll to Room. Também nessa versão. Remasterizada. E com os bônus. Ó tem a Yeye. Como bônus. E mais. Ó. Mais um Please and Dreams. Dessa vez a versão com Sleep Case. E com bônus. Ó. Isso que é interessante. Tem Torrin. Tem Kicks to Try. Sleep Troubles. A Chop Sue. Demais, demais. Agora. O End of the Century. Também. A versãozinha. Com os bônus. Desse clássico. Olha só os bônus aqui. I Want You Around, né. Começando. E mais um. Dessa versão especial. Que é o Live Home. Como essa capinha dele. É branca, ó. Tá até um pouquinho danificado. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Por isso que eu resolvi também colocar esse plastiquinho. Pra durar mais. Porque essa versão a gente não pode brincar. Essa versão aqui. Ó. Tem até o Subterrane Jungle. Nessa versão. Será que esse tá autografado? Olha os bônus. Indian Giver. A Gering Town. Vamos abrir ele. Abrir ele. Ah, tá autografado sim, ó. Pelo Mark Ramone aqui, ó. Mark Ramone. Que deixaram ele pra escanteio, né, ó. Ele na janelinha aqui, aparecendo do nada. Um álbum sensacional também. Guardar ele aqui. Mais um ao vivo. Dessa vez o Where Outta Here. Original também. Tem uns pirata que tô vendo que eu peguei sem querer aqui. Mas vou mostrar pra vocês também. Essa coletânea. É coletânea, acho. You don't come close. Não, é um ao vivo. Deixa eu ver. Eu acho que é um ao vivo. Nem me lembro. Faz tempo que eu não ouço. Don't come close. Essa é uma coletânea. The Many Faces of the Ramones. É tripla essa coletânea. Tem três CDs aqui. E nós temos o Family Tree 1. O Family Tree 2. E também um CD só com as músicas originais que os Ramones fizeram covers. Let's Dance, California Sun, Surfbird, entre outras. Então esse terceiro álbum é bem interessante. Eu adquiri esse daqui devido a esse terceiro The Originals, tá? Porque eu tenho o Family Tree, que é o que a gente vai ver agora. O Family Tree também, que saiu há um tempo. Esse aqui até lembro. Acho que eu comprei na Saraiva. Algo do tipo, quando existia. Aí o disco 1, disco 2. Tem alguma S-Lild Live também. Jump the Fire. Algumas dos artistas aí solo. Essa coletaninha aqui básica. Essa coletana aqui é pra quem não tem nada dos Ramones. Fala, o que que eu pego? Pega esse daqui. Acho que esse foi um dos primeiros também que eu comprei na época. Pega diversas fases. Gaba Gaba Rei. Esse aqui é um tributo aos Ramones. Com algumas bandas, ó. CJ Ramone também autografado por ele. Nós temos o American Beauty. Nós temos o Bad Chopper. Também autografado por ele. O que mais? Tem algum aqui no meio, será? Ah, tem. Ó. Tem o Reconquista. Esse acho que não tá autografado, não. E de álbum solo do Joey Ramone. O Don't Worry About Me. Também álbum fantástico. Tem esse ao vivo. Blitzkrieg em Atenas. Acho que é dos anos 70, se não me engano. Ou é 80? Não, 80, galera. 80. 89. 89. Mais um ao vivo. Ramones. Qual que é esse? Live. Também não diz a data. Não lembro também. Tem esse especial. Live to Air. Aqui o setzinho. O Anthology. Mais uma coletânea. Com alguns álbuns específicos. Uma coletânea dupla. Mais coletânea aqui, ó. Master of Rock. Comprar coletânea é tenso, né? O cara já tem tudo. Ainda que é as coletâneas. O do filme. Ah, isso aqui é legal. Autografado pelo Mark Ramone. Como vocês estão vendo. Do filme Rock and Roll High School. A trilha sonora. Tem diversas músicas. Além dos Ramones. Tem até do Alice Cooper. Didi Ramone. Didi Ramone. A fase solo. Greatest Eletest. É isso. Disco solo do lendário. Baixista dos Ramones. Tá aqui o setzinho. Mais um do Didi Ramone. Hope Around. Olha aqui. E esse também. É um dos clássicos do Didi Ramone. Mais um set. Mark Ramone. Intruders. Don't Blame Me. Se você nunca ouviu isso, vai atrás. Pegando aqui os álbuns solos. Uma das primeiras. Se não, a primeira banda. Do Mark Ramone. Que é o Dust. Esse tá autografado também. Autografado pelo próprio Mark. Tem até foto. Ele ficou apaixonado aí. Pra essa versão em CD. Ficou lendo o encarte. Tudo. Esse acho que é pirata. Deixa eu ver. É piratão. Piratão. Rock a Billy. Tributo. Salmonis. Pirata deixar de lado. Os Simpsons. Um CD dos Simpsons. Por que eu tenho o CD dos Simpsons. Relacionado a Ramones. Porque tem aqui o Happy Birthday. Né. O clássico com a participação dos Ramones. Cellophane. Do Rich Ramone. Esse álbum solo. Autografado por ele. E por outros membros da banda. Que eu peguei num show. Mark Ramone e Tequila Baby. Ao vivo. Tequila Baby é outra banda que eu curto bastante. Eles fizeram um show com o Mark Ramone aqui no Brasil. Ixi. Outro pirata. The Unresed Tracks. Salmonis. Você parece esse pirata? Porque agora é pirata. More Unresed Tracks. Também. Não. Isso é original. The Goods. The Bad. The Ugly. A famosa trilha sonora. Do Enro Morricone. Que começou aí. Principalmente nos anos 90. A ser a introdução. Dos shows ao vivo. Dos Ramones. Mais um piratinho aqui de qualidade. O Diddy King. É. Essa fase de rap. Né. Do Diddy Ramone. Tem o Funk Man. Que é até uma música legalzinha. Olha aqui. Pirata. Mais dois piratas aqui. Um show. Living Home. E esse show. Adios Ramones. Eu tenho muito pirata dos Ramones. Mas não está nessa seção. Esses estão aqui porque. Estão na parte de acrílico. E é isso galera. De CD de Ramones. Vocês viram que tem muita coisa autografada aqui. É isso que eu tenho no momento. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo. Se você ainda coleciona a CD. Se você ainda pretende completar. A coleção dos Ramones. Não esqueça de deixar seu like. Afinal de contas. Não vamos deixar o Rock morrer. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.